Senhor, acrescenta-nos a fé Acrescenta a fé, Senhor, a cada um de nós Nos ajuda, Pai, na nossa pouca fé Que nós vejamos, Senhor, os milagres acontecendo E que aconteça da mesma forma que acontecia no passado Possa acontecer ainda no dia de hoje Porque pela Tua bondade, Tu está conosco E a Tua obra sempre será, Senhor, grande e poderosa Assim nós pedimos, guarda, cuida, Senhor, de todos Aqueles que nos ouvem, aos seus familiares que eles pedem e oram por eles E para todas as situações que colocam diante da Tua presença Te agradeço, em nome de Jesus Cristo Amém Nós damos graças a Deus pela audiência de todos E agradecemos por você, todo esse frio aí, estar aí conosco até o finalzinho E que Deus possa sempre continuar nos abençoando Assim como nós oramos por todos, orem por nós também Para que estejamos sempre aqui aos sábados Lutando sempre para trazer uma ótima mensagem Se não fizemos melhor, é que a nossa capacidade chegue até aqui Que Deus sempre possa, através do Seu poder Abençoar a todos e as suas famílias Eu até estarei fazendo a sua consideração final Até que nós estaremos, então, encerrando a programação Só agradeço pela Tua companhia até aqui também E que Deus abençoe o restante do Teu final de semana Um domingo abençoado E até o próximo sábado, né? Estaremos aí, novamente Então, que Deus te abençoe Vamos deixar também alguns convites para cultos E nós temos ali na rua Adolfo Oese Ou Rois 478, no bairro São José A nossa é o templo Sede Onde as reuniões são de domingos às 20 horas E segundas-feiras às 20 horas São cultos abençoadíssimos E nós gostaríamos de estar convidando Para que você esteja conosco Para ali cultuar Também nós temos culto às quartas-feiras Na Mecânica Antunes É um ponto de pregação Todas as quartas-feiras Já completamos 12 anos de trabalho Ali na Mecânica Antunes E nós gostaríamos também de deixar um convite Às quartas-feiras, às 20 horas No assentamento Botão de Ouro Você também lá pode nos acompanhar nos cultos Às sextas-feiras, com início às 20 horas E na cidade de Ajuricaba Todos os domingos Também nós estamos ali A partir das 19h30 São grandes e poderosos cultos Na cidade de Ajuricaba Fica o nosso convite a todos E assim nós agradecemos E até sábado que vem Se assim Deus nos permitir Rádio Progresso A emissora da família Amigo 20 Fique em paz onde estiver Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar Boa noite, meu amigo Fique em paz no seu lugar Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar Boa noite, meu amigo Fique em paz no seu lugar